A Rússia está proibida de usar o nome do país, a bandeira e o hino durante eventos esportivos nos próximos dois anos. A decisão foi tomada pelo Tribunal Arbitral do Esporte e inclui as Olimpíadas de Tóquio no ano que vem e a Copa do Mundo no Catar em 2022. Atletas russos que não estão envolvidos com doping podem participar das competições, mas terão que usar um uniforme neutro. A punição é por causa do escândalo de doping nos Jogos de Inverno de 2014. Na época, amostras de urina de atletas russos contaminadas eram substituídas por outras normais.